Eu vou mostrar para vocês agora como que se resolve uma integral definida, tá? Uma integral definida. E aí, você vai entender que para resolver uma integral definida, antes de mais nada, eu tenho que resolver uma integral indefinida. Por isso que a gente pratica bastante as integrais indefinidas, tá? Vamos lá. Eu vou fazer aqui uma integral definida. Integral de... Deixa eu pegar aqui na plataforma. x³, dx, sempre tem que ter o dx, e 0 até 3. Mas de 0, vamos pegar um... Aqui tem outro número aqui. E aqui as outras começam a ficar mais complexas. Vamos pegar de 0 até 3. Essa daqui mesmo, vai. Como que eu resolvo essa integral? Então, essa é uma integral definida. Eu estou definindo onde começa e onde termina. O resultado dessa integral vai ser um número, é numérico, que pode representar a área de baixo de um gráfico. Poderia, tá? Certo? Beleza. Como que eu resolvo essa integral? Integral de x elevado ao número. Consulta a tabela. x elevado ao número. É igual a x elevado ao número mais 1, né? Se é x elevado a 3, aqui é 3 mais 1, vai dar 4. Sobre o número mais 1, 4. Aí você vai fazer o seguinte. Ou você põe um pauzinho assim, ou você põe um coxetinho assim, ó. Coxete reto, né? E põe onde começa e onde termina. De 0 até 3. Ok? Beleza. Eu vou até colocar em outras cores aqui, ó. Vou pôr o 3 preto. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai substituir esse de cima, que a gente chama de limite superior, em todo lugar que tem o x. Então vai ficar 3 elevado à quarta sobre 4. Vou usar outra cor nesse zero aqui. Pode ser o vermelho, isso. menos substituir o de baixo em todo lugar que tem x. Zero elevado à quarta sobre 4. Quanto vai dar isso? 3 elevado à quarta. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 21. Vezes 3, não. 21. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 81 sobre 4. Menos. Zero elevado à quarta. Zero sobre 4. Zero sobre 4 é zero. Resultado, 81 sobre 4. Uma salva de palmas para você. É assim que se resolve uma integral definida. Professor, você já falou do livro? Não, vou falar daqui um instante. Primeira parte para eu resolver uma integral definida. Eu resolvo como uma integral indefinida. Integral de x elevado à terceira deu x à quarta sobre 4. Identifico os limites de integração. Vai de zero até 3. E depois eu substituo o limite superior em todo lugar que tem x menos substituo o limite inferior em todo lugar que tem x e faço a conta. A questão é, vou colocar aqui para você, em outras palavras, o que está ali está assim, integral de a até b. É assim que aparece no livro de f de x de x vou pôr em outra cor. Vou pôr em outra cor aqui. É assim que aparece no livro. Integral de f de x de x de a até b é igual f de x de a até b que é igual f de a menos f de b. No livro está assim, ainda está mais comido, ele nem tem esse pedaço aqui, já vai direto para lá. O que ele está dizendo para você? Integral de f de x de x quando eu fizer isso o resultado vai dar um f isso aqui já buga a cabeça do aluno porque o cara não consegue nem identificar que ali está usando um f minúsculo e aqui é um f maiúsculo. Isso são coisas diferentes. São coisas diferentes. Falando a integral disso vai dar outra coisa de a até b. Aí você substitui aqui eu errei. Você substitui o b em todo lugar que tem x e depois substitui o a em todo lugar que tem x e subtrai um do outro. A pergunta é por que que eu tenho que fazer essa subtração? Olha só. Eu tenho vou ter que fazer pequenininho para poder caber aqui. Uma função f de x igual a 5. O gráfico da função f de x igual a 5 é isso aqui. Uma reta passando pelo 5. Certo? E eu falei para você que calcular a área de baixo de um gráfico e resolver uma integral é calcular a... Resolver uma integral é calcular a área de baixo de um gráfico. Então vou calcular a área de baixo desse gráfico de 1 até 3. Vou calcular essa área de 1 até 3. Vamos fazer de cabeça para ficar mais fácil. De 1 até 3 eu dei quantos passos? 2. Então minha base tem 2. E a altura? 5. 2 vezes 5 dá 10. Então ali tem que dar 10. Tem que dar 10. Ok? Beleza? Tem que dar 10. Agora vamos resolver isso através de integrais. tem uma integral da minha função 5DX. Eu quero calcular a área desde o 1 até o 3. Preciso de mais cores para ficar bem evidente para vocês. Laranja, lilás, show. Maravilha. Vou consultar aqui a minha tabela. função 5 é a função constante não tem X. Qual o resultado dela? 5X. Ok. Então função 5 o resultado dá 5X. Vou seguir aquele padrão. Coloco um colchete vai de 1 até 3. Conforme a fórmula ele fala substitui 3 em todo lugar que tem X. 5 vezes 3 menos substitui 1 em todo lugar que tem X. 5 vezes 1. 5 vezes 3 15 menos 5 vezes 1 10. Opa! Nossa Senhora, professor! 5 vezes 1 é 5 e esse resultado tem que dar 10. Ok. Fez 5 está batendo. Graças a Deus calculamos a área e bateu com a área aqui. Agora vamos entender o sentido disso. O que está acontecendo pelos bastidores e você não está vendo? O que está acontecendo é o seguinte. Quando eu calculo a área de baixo de um gráfico igual esse aqui eu estou calculando na verdade isso aqui. vou desenhar aqui vocês veem se faz sentido ou não. A minha função é a função 5 está passando aqui. Eu quero calcular de 1 até 3 calculo até o 3 e depois subtraio até o 1 vamos ver se faz sentido. O que eu fiz aqui? Calculei a área até o 3 5 vezes 3 menos calcular e até o 1 esse pedacinho aqui. Faz sentido isso que aconteceu? Eu estou calculando a área de tudo menos estou tirando o pedaço que eu não quero. É por isso que você tem que usar esse sinal de negativo. Você calcula a área até o final desde o 0 até o final e depois você tira o pedaço que você não quer. Se você fizer isso você vai calcular a área que você está precisando que é de 1 até o 3. Parabéns para você. Está fazendo sentido? Show de bola. Então esse é o motivo de você usar essa fórmula porque você calcula a área de tudo menos tira o pedaço que você não quer. Então não é assim porque é assim. Não. O motivo é esse. Você calcula tudo e tira tudo que você não quer. E o cara faz 2.323 integrais durante o curso dele usando essa fórmula e não sabe por quê. exercício 39 integral de 0 até 1 de e elevado a x mais 2x dx. Já se inscreveu no canal? Espero que já esteja escrito. Não vai vacilar. Não vai vacilar. Bora lá então. Qual a integral de e elevado a x? Olha na minha tabela. integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Qual a integral de 2 vezes x? O 2 está multiplicando não faço nada igual nas derivadas. Integral de x x elevado a 1 vai ser x elevado a 1 mais 1 2 x ao quadrado sobre 2. Tudo isso de 0 até 1. Show! Isso vai ficar e elevado a 1 mais não antes disso vamos fazer o seguinte vai ficar e elevado a x esse 2 eu corto com esse mais x ao quadrado tudo isso de 0 a 1 show! Isso vai ficar e elevado a 1 mais 1 ao quadrado e elevado a 1 é e mais 1 acabou. parabéns show! Errou! 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 Ah, Bruce você errou por causa do 0 ali mas dá tudo 0 na hora que eu substituo lá vai dar tudo 0 menos menos isso aqui é menos ali dá tudo 0 não não dá 0 e é por isso que eu escolhi esse exercício para colocar aqui muitas pessoas acham que porque tem 0 aqui você vai colocar lá e vai dar 0 não isso aí só funciona para polinômios x elevado a um número 0 elevado a 1 é 0 0 elevado a 2 é 0 0 elevado a 6 é 0 0 elevado ao quadrado é 0 mas exponencial é o contrário qualquer coisa elevada a 0 dá 1 então olha só o que acontece com esse exercício substituir 1 em todo lugar que tem x menos da fórmula substituo 0 elevado a 0 mais 0 ao quadrado vai ficar e elevado a 1 é o próprio e 1 ao quadrado 1 menos da fórmula qualquer coisa elevada a 0 1 0 ao quadrado é 0 1 menos 1 dá 0 sobrou só o i a integral de e elevado a x mais 2x de 0 até 1 é i parabéns